Olá meus amigos, Rami aqui novamente para mais um vídeo de react, dessa vez Love Bites We Are The Resurrection, ao vivo do Memorial For The Warrior Souls. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo, ative o sininho e bora lá. Música Música Não há mais uma luz, não há mais uma luz Come on, try it, come in, so I'm just, let's go It is not that the entrance is under We'll be at all the moments when it's not So let's go Tchau. 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 Detalhe. A Haruna, cara, não tem como... Eu sempre vou lembrar desse sapatinho da Haruna, cara. Deixa eu voltar um pouquinho. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o sapatinho da Haruna? Cadê? Cadê? Sapatinho de moranguinho. Pera aí, pera aí. Ah, mano, perdi o time, pera aí. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu ver se eu chegar na parte do sapatinho. Ah, sapatinho. Que bonitinho. É... A Haruna tá praticamente com um moranguinho no pé, cara. Que menina fofa, pelo amor de Deus. Gente do céu. Não tem como, cara. Dependendo que eu vi ela com o sapatinho de moranguinho. Esse tênis é, no caso, de moranguinho. Eu achei muito fofo, cara. Muito legal, velho. Já vou ver essa menina. Toda vez eu vou lembrar, cara. Que ela tiver com a mãozinha toda fofinha, eu vou lembrar da moranguinho. Não tem como. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Bom, meus amigos, então foi isso. Mais um vídeo de récdoings aqui. Love bites. We are the resurrection, tirado ao vivo, do Memorial for the Warrior Souls. Cara, só tenho uma palavra para dizer saudades dessas meninas que eu estava, cara. Caramba, como eu falei né gente Não tinha saído nada assim, oficial Tinha um tempo Que havia saído algo oficial Nem lembro mais qual foi o último vídeo, é até do vídeo que eu já Não lembro, e cara, quando eu vi que lançou O momento que eu tô gravando esse vídeo Já faz o que, umas 20 horas que foi lançado esse vídeo Não tem certeza, não tem nem Perguntar, é simplesmente gravar As minhas fazem parte da minha vida aqui Do meu canal também, cara Love Bison, meu Deus do céu, cara, é indispensável Aqui pra gente, cara, e a minha dúvida A gente realmente, vamos lá, pelo que eu tô Me confundindo, esse aqui não é o DVD Lá, o que fizeram a live Mundial, estreia mundial, né Foi outra coisa ou eu tô me fazendo confusão Me ajudem aí, tá gente, porque É muita coisa na cabeça do que eu tô misturando aqui, né Ele foi gravado no Judgment Day Tour, né Show of Women's University Hitomi Memorial Hall, em Tóquio, né Foi dia 24 de setembro De 2023, no caso, perto do meu aniversário Inclusive, né, não sei se foi antes Do DVD, depois, não, realmente, gente, eu tô Agora me atrapalhei com as datas aqui, tá Mas que bom, cara, que saudade de ver Asami, Midori, Miyako, Fami, Haruna Gente, essas meninas É, nossa, o sorriso, essas meninas Encanta demais, essas meninas tocando Encanta, mano É um prazer sempre estar reagindo a elas Sempre, sempre E por favor, meninas Love Bison, por favor Can't come to Brazil, please Venham pro Brasil, meninas Por favor, cara Aproveita a embala do Babymetal Vem também, meninas A gente tá esperando vocês aqui Vai ser um prazer receber vocês aqui Na América Latina, por favor, vem Atenda esse pedido A gente vai ficar muito feliz E é isso, gente Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, tá bom Se você gostou, deixa o seu like Também Lembra de dar Deixar aquele comentário bacana Aqui no canal também Tá bom Compartilhar esse vídeo Tem uma função nova agora no YouTube, tá Que você pode Raipar Os vídeos aqui Dos criadores de conteúdos Pequenos Que no caso Eu aqui, né Um canal pequeno ainda Então você poderia dar uma força também Dar uma raipada Nesse vídeo aqui, tá Pra ele poder chegar a mais pessoas A ter mais alcance Você já vai me ajudar bastante também, tá Então não esquece, tá Deixa o seu like Dá uma raipada no vídeo aí Deixa o seu comentário Compartilha esse vídeo Muito obrigado Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian